Eu acho que nós temos uma cidade de cultura, de tradições, de coisas belas que hoje não voltam mais, mas que um dia a gente ainda deve ver. Eu recebi mais uma senhora Aparecida para me dar um abraço e abraçar minha terra. A minha felicidade hoje é... A pessoa deve procurar viver bem, em paz, não viver se martirizando, a se julgar melhor que os outros, ninguém é melhor. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou vida cogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha careta, vou descartar, quem não rezou a novena de Dona Renor. Música... 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 Música...